Olá galera, seja bem-vindo ao canal, já se inscreva-se e deixe like para ficar por dentro das notícias dos famosos. Viviane Araújo posa de fio dental fininho e chama a atenção por beleza. Grávida, ela optou por tratamento de fertilização in vitro, FIVI, para engravidar. A atriz Viviane Araújo incendiou os elogios no Instagram, após a publicação de um registro. Na foto, a famosa aparece com um biquíni deitada. Nós amamos lhe ver linda na praia com esse barrigão, disse uma seguidora. Sim, eu amo praia sol e a energia boa que vem de lá, falou a segunda pessoa. A musa do carnaval é casada desde 2021 com o empresário Guilherme Militão. Grávida, ela optou por tratamento de fertilização in vitro, FIVI, para engravidar. E ontem foi um dia muito especial. Fomos escolher todo o enxoval do nosso Joaquim. E escolhemos o melhor lugar. Contamos com a ajuda desses anjos, Carol, Nath e Mari. Obje meninas, Joaquim ficou tão feliz que ele, ontem à noite quando me deitei pra dormir, não parava de pular na minha barriga de tanta alegria. RSRS, Guilherme Milion, escreveu Viviane Araújo.